Existe uma função nativa aqui no celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra que deixa você aplicar formas e assim colocar efeitos nas fotos que você tem. Sabe essas fotos que você já viu na internet, que tem um círculo e a pessoa dentro, tem ali um quadrado e a pessoa dentro, entre outras coisas? Você vai ver nesse vídeo usando essa função nativa nesse smartphone da Samsung. Você chegou ao canal DescomplicaTec, sou Ederson William e bora para mais um excelente vídeo. O que eu vou fazer é o seguinte, clico para cima e vou abrir a galeria do celular. Ao clicar na galeria, outras opções aparecem e você vai agora escolher qual foto você quer mexer. Eu vou nessa foto aqui, ao clicar nessa foto, outras opções estão aparecendo. Beleza, dentre elas você tem aqui embaixo algumas, você tem um lápis. Esse lápis é justamente o editor de fotografias nativo desse celular aqui. Então vamos clicar no lápis e outras opções vão aparecer. Note que você tem ícones embaixo, tem ícones em cima e nós vamos nesse aqui, nesse círculo aqui. Nesse último, aqui na parte de cima. Ao clicar nele, outras opções aparecem. Já estou trazendo vários vídeos com dicas e funcionalidades desse editor de fotografia que você não pode perder. Para não perder é só visitar a nossa playlist que está na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final. Lá você encontra esses e muitos outros vídeos legais. Vale a pena maratonar o conteúdo. O que eu vou fazer agora é o seguinte, deixo ali ajustar forma e vou aqui em forma. E na hora que você clica em forma, ele aparece algumas formas disponíveis que você tem. Você pode então fazer o seguinte, vou fazer aqui, deixar dessa forma aqui, vou subir ali e deixar mais focado assim, dessa forma. Beleza, vou clicar agora em avançar. Ele já fez aqui um círculo, poderia até deixar um pouquinho menor, mas é que eu quis pegar mais da imagem. Ele já gerou esse círculo, o que eu posso fazer agora é escolher uma cor e gerar uma borda. O vermelho e vou agora para frente para ficar uma borda. Olha que interessante, até aquele cantinho que ficou daquela forma, ficou um efeito interessante. Então posso colocar laranja, amarelo, essa cor de azul, esse outro azul, o branco. Então temos várias outras opções ou a paleta de cores que eu acesso aqui também posso colocar. Então ficou dessa forma. Vou clicar em ok e o que eu posso fazer é o seguinte. Agora é o seguinte, clicar nos três pontinhos e salvar como uma cópia. Ao salvar como uma cópia, ele vai ficar salvo lá. O que eu vou fazer é escolher outra imagem e vamos lá acessar para fazer de novo. Vamos aqui no lápis, vamos lá no círculo, vamos aqui nessa opção de formas, só para mostrar que tem outras formas. Poderia ser essa aqui, um quadrado, ele ficaria assim com esse efeito. Poderia ser um triângulo, para essa imagem não ficar tão legal, mas eu posso virar também. Consigo virar ela aqui, deixar com esse efeito aqui, consigo pinçar, deixar um triângulo mais nesse formato, menor. Então eu consigo pinçar também para deixar dessa forma. Poderia ter ficado legal assim. Posso também colocar assim, com esse outro efeito. Posso de novo virar aqui nessa parte. Olha que interessante as funções que você tem. Então eu vou deixar esse aqui e vou agora colocar o efeito da cor. E ainda temos a estrelinha aqui também, mas eu vou deixar esse aqui. Vou clicar em avançar e agora escolho o vermelho e olha o que eu posso fazer. Posso então colocar esse efeito aqui e pronto. É esse efeito que eu quero. Vou clicar em ok e depois o que eu vou fazer é clicar aqui nos três pontinhos, salvar como cópia. E ao salvar como cópia, prontinho, já estará salvo. E olha o que eu tenho agora. Temos esse efeito, temos agora clicando para frente esse efeito. E todos eles ficaram dessa forma bem legal, aplicados a partir desse aqui, desse aqui. Dessa imagem original que está aqui embaixo, essa imagem aqui. Então eu gerei esses efeitos legais. Poderia ter deixado a borda menor, a borda mais fina também. Mas fica legal essa função que é nativa do celular. Vai aparecer aí na tela para vocês indicações já de um vídeo para você continuar assistindo. E a nossa playlist, não esqueça de clicar aí na playlist, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E até o meu próximo vídeo.